Oi gente, tudo bem? Mais um episódio do Lisboa Mil e dessa vez a gente vai numa exposição Só que é uma exposição de chocolate, totalmente diferente, tá acontecendo aqui em Lisboa Do dia 4 ao dia 7 de fevereiro, aqui na Praça dos Touros E tem chocolates artesanais, chocolates de marca, workshops e diversas outras exposições, cursos Então, tem coisa melhor do que ir numa exposição de chocolate? Eu acho que não tem Mas antes de eu mostrar tudo pra vocês, roda a vinheta! Tem de todo tipo de chocolate que vocês podem imaginar Tem uns que parecem pedras, pedras vezes preciosas Tem uns que são assim, brigadeiros, crepes, tablets, marcas famosas, marcas artesanais Tipo, ó, eu tô sempre, não tá muito fácil, não tá muito fácil Torta de Kinder Bueno Torta de Blueberry Red Velvet Uma gracinha, todas R$3,50 Tem muita possibilidade de comprar e degustar diversos tipos de chocolates aqui Atrás de mim vai ter um workshop de chocolate Então, realmente, eu vou ser verdadeiros amantes Pra gente poder comprar e degustar Também, vocês podem assistir a diversos workshops que tem durante todo o dia de cada exposição Além de todo, tá rolando aqui uma escultura com chocolate Tem quantos amantes? Pelo amor de Deus Olha lá Eu vou pegar esse almoço Olha que insolo Pra complementar o passeio Aqui no final da exposição tem a loja da Nutella Aquela mesma loja que eu mostrei lá em Coimbra Só que aqui na exposição também Com crepes, com aqueles churritos E o cheiro já nessa parte aqui é uma delícia Já tem aquele cheirinho da loja da Nutella irresistível E por incrível que pareça Hoje é dia 5 de fevereiro Dia mundial da Nutella Chegaram nossos pratos Eu tô com toda vontade de ver isso Na última vez eu comi tudo lá em Coimbra Agora é muito novo Me deliciar Gente, eu tô sempre comendo maldade com esse pessoal E hoje eu tô reparando isso Vai ser um ótimo, medo, gostoso Muito bom A gente tá com muita água na boca E eu tô com água na boca Pra variar Eu sinto com água na boca Delícia Delícia Hummm Toco lindinho É muito bem quentinho Top É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa exposição Essa feira de chocolates Que é uma delícia O cheiro é uma delícia O sabor é uma delícia Ver o chocolate já Já me satisfaz Já me faz bem Tanto que o chocolate é bom Não percam essa feira Ela fica aqui até dia 7 de fevereiro Domingo Com as exposições do chocolate E com aqueles workshops Um deles a gente até pegou na hora E filmou pra vocês um pedacinho Gostaram desse vídeo? Se gostaram não se esqueça de clicar em gostei Se inscrever aqui embaixo no canal Indique o canal pro seu amigo Pra sua amiga que tem curiosidade Ou quer vir aqui visitar Portugal Não se esqueça de passar lá no blog Que tem um post com as informações completas sobre tudo Mais fotos E é isso Eu espero vocês no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau Tchau